O episódio de hoje é sobre abuso, sobre dependência. Qual que é o problema de discutir esse assunto? E aí, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou cineasta. Eu fiz um documentário chamado Quebrando o Tabu. Tô aqui colocando material inédito do filme pra aprofundar alguns aspectos da questão. Bom, droga é um termo bastante genérico que tem várias acepções. Uma delas seria qualquer substância que age no cérebro. Você pode restringir um pouco isso e pensar em drogas como algo que tem a possibilidade de causar uma dependência. Nem sempre é muito dítida essa distância. O que a gente sabe é que o fato de uma droga causar ou não dependência não depende apenas das características químicas da droga. Depende de uma série de circunstâncias. Não é automático essa relação entre a possibilidade de um uso inadequado e o desenvolvimento de uma dependência. Por que eu quero falar disso? Na semana passada, a gente falou sobre regulamentação e legalização das drogas. Muitas pessoas acham que, ao discutir isso, a gente tá incentivando o uso de drogas. Fazendo apologia. Veja bem, gente. Discutir outras políticas de drogas não é incentivar o seu uso. Isso é uma estratégia de quem pensa a favor da proibição, de minar a credibilidade daqueles que pensam diferente. Sufocando o debate. A questão que a gente tá discutindo é como reduzir o dano que a droga causa na pessoa e na sociedade. Então a gente vai fazer um episódio de hoje falando sobre abuso. Eu acho que você tem que dizer o que deve ser dito em relação a qualquer droga. Dizer que, primeiro, é bom. Você sente prazer. Não pode mentir pra criança. E é por causa desse prazer que as pessoas se escravizam. Mas aí acontecem dois fenômenos. Primeiro, esse prazer, à medida que você usa, vai diminuindo. Então você tem que aumentar a dose. E aí você entra numa fase compulsiva em que você não consegue mais viver sem aquela droga. Tua vida passa a ser andar atrás da droga o tempo todo. A gente aprendeu nessa pesquisa quatro pontos que são importantes para prevenir o abuso. Os narcóticos, queiram usar o que use o tomo que quiser, podem agir de modo diferente nas pessoas. As respostas não são semelhantes. Uns têm respostas agradáveis, outros não têm resposta nenhuma, outros têm respostas agradáveis. Uns têm uma resposta muito intensa, e tem uma resposta muito fugaz. Tem pessoas que não se viciam. Tem outras pessoas que podem se viciar. Eu, pela minha experiência, sou uma pessoa que tem uma tendência fácil. Usei cocaína, mas usei cocaína não como uma substância proibida. Uma vez, quando eu era acadêmico de medicina, eu tive uma sinusite e precisei fazer um procedimento no nariz. E para isso era feita uma anestesia colocando dentro das narinas dois cotonetes embebidos em anestésia. E o que se usava de anestésico naquela época era cocaína. Eu falei, pô, você usou um negócio legal, que deu uma sensação agradável. Eu falei, então não vou usar mais. E usou um outro anestésico. Com duas vezes usando anestésico de cocaína, eu senti muito bem. Eu tenho duas filhas. Nenhuma das duas fuma. Uma não bebe nada. A outra de vez em quando toma alguma coisa. E eu gosto de tomar vinho. É constitucional da pessoa. E tem, nessa parte da cidade de ser constitucional ou não, nós temos o aspecto da dependência. A minha opinião não tem a ver com o produto em si. Tem basicamente a ver com um outro problema muito mais grave, que é o abuso do consumo. Nós hoje consumimos tudo em excesso. O grave problema é que a nossa vida moderna leva-nos a que a gente não saiba apreciar nada. Ou seja, consumimos, 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 mas não saboreamos as coisas. E eu não falo agora só de vinhos ou só de alimentação. Se calhar, às vezes, também falo de relações humanas. Consumimos, consumimos, mas não a saboreamos. É um problema de civilização mais do que um problema das substâncias em si, dos vinhos ou de outras coisas. Não, a gente não pode dizer que toda droga faz mal à saúde. Muito pelo contrário. Algumas fazem bem à saúde. Eu posso utilizar uma droga com diversas funções. O uso social, o uso requeracional de drogas, tem uma função social muito importante. Seja, por exemplo, o caso do álcool. Esse lubrificante, essa graxa social das interações, ou em determinados grupos de jovens, a questão da maconha tem uma função social importante. Existem outros tipos de alteração de consciência, por exemplo, os grupos que utilizam alucinógenos em contexto ritual religioso, seja a Ibogaína, seja o Santo Dive, que seria a Ayahuasca. A questão é você começar a utilizar aquela droga descontextualizada. Se eu começo a usar sozinho, fora de um contexto de celebração, no sentido de fugir de problemas, escapar de sentimentos de depressão, de ansiedade, daí eu encorro no uso de risco que pode me levar à dependência. Tobacco é uma substância adictiva. E um dos grandes debates nos últimos séculos sobre o lugar do tabaco em sociedades, e o problema que a indústria do tabaco estava lutando para evitar, foi a realidade e o fato que já sabiam, nos anos 60, que o tabaco estava adictivo, muito adictivo, mais do que muitas drogas do tipo de drogas. E isso significa que as pessoas, que começaram a fumar, eles poderiam começar, como um 14 anos, tentando algo que era fashionável, eles poderiam se encaixar no tabaco para o resto de suas vidas, e muitos deles morreram de doença de sangue, de doença de sangue, e porque eles se encaixaram no tabaco. E eles gastaram muito dinheiro sobre essa substância adictiva, que eles morreram 20, talvez 40 cigarros por dia. E então nós tínhamos um problema público. Alcohol é também um problema público público. E se eles sejam dependentes no alcohol, suas vidas podem ser arruinadas, suas vidas podem ser arruinadas, mas não todo mundo fica arruinado. Então você tem muitos paralelos, mas, no outro lado, você tem a diferença entre o tipo de arruinado e o número de pessoas que, por não razão, foram dergados um cigarrão, um jovem, podem se arruinados quase imediatamente, em alguns casos. Com relação ao narcótico, jovens podem ser arruinadas, o mesmo jeito como 14 anos, e podem ser destruídos durante semanas, meses ou anos. A necessidade para a maioria das sociedades dizerem que isso não é aceitável. Isso é muito perigoso. Você sabe, mesmo se você tem uma lei muito difícil sobre narcóticos, incluindo marihuana, a forma que você lidar com pessoas, que, de fato, estão usando isso, é também parte da sociedade que, de fato, atitude, regulatório, esforço, quando você não tem nada a perder, não é fácil parar. Eu perguntei um monte de amigos, eu perguntei um monte de momentos bons com a minha família, e uma grande parte da minha vida. Isso é importante, por quê? Porque mostra que a questão não é só a droga, mas, é, cada pessoa reage de um jeito, o contexto determina, cada substância é de um jeito, e a frequência que a pessoa usa determina o abuso. O fato de um indivíduo começar a usar determinada droga não significa necessariamente que ele vai se tornar um dependente. É uma somatória de fatores que vai resultar no que a gente chama de uso indevido de drogas, por uso sancionável, seja um uso terapêutico, seja um uso inócuo, seja um uso apenas recriacional, sem maiores consequências. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse filme aqui pode servir para ajudar escolas, professores, alunos, pais, a discutir a questão das drogas. Isso aqui foi um apanhado, mas acho que é esse tipo de coisa que é importante fazer, que é empoderar as pessoas para exercerem a sua própria responsabilidade. Se vocês curtiram, deem like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, está aqui o episódio da semana passada, esse aqui é um episódio que eu gosto bastante. É isso, obrigado.